o canal gato camarada hoje pessoal estamos aqui para ter uma dúvida dos clientes e amigos e inscritos do canal da pessoa que muita gente tem nos perguntar pessoal quando você compra uma muda de nós de manga pessoal que tamanho ela fica ela enxertada tá que tamanho ela fica pessoal veja que temos aqui pessoal mudas de três meses quatro meses pessoal tá enxertadas e já estão no pico de produção pessoal tá certo e eu quero tirar dúvida pessoal de vocês é que tamanho essas mudas chegam depois de adulta tá você vê que são mudas de três meses pessoal tá certo de três meses está mas ela com dois anos pessoal ela atinge esse tamanho aqui tá tá vendo pessoal esse tamanho aqui é o padrão dela mais ou menos dois metros mas e meio que até três metros no máximo pessoal você vê que ela está plantada num vaso pessoal certo um vaso ea estatura dela adulta essa aqui pessoal tá certo ela não cresce mais que isso ela quiser crescer mais um pouco você vem dar uma porta aqui aérea tá pessoal para ela ficar nesse tamanho aqui tá nesse tamanho aqui pessoal ela produz bastante tá certo é uma muda aqui pessoal de dois anos tá e futuramente essas mudas de três meses pessoal vai ficar nesse padrão aqui pessoal tá certo você pode ter em casa você pode ter em chácara apartamento tá certo e se você quiser mesmo só até plantar é fazer plantio de hectares tá com essa muda aqui o padrão dela sempre vai ser esse e de alta produtividade tá pessoal tá certo vou mostrar vocês pessoal uma muda que eu tenho aqui tá há cinco anos pessoal todo ano a produta e essa muda pessoal essa aqui tá essa mangueira que eu tenho aqui pessoal um vaso enxertada você pode ver que ela tá com um jarro e com a planta toda está com mais ou menos três meses pessoal ela não passa pessoal dessa altura tá ela não passa é só você controlar mais as podas tá ela vai produzir nesse padrão aqui pessoal você vê no jarro bem grande e aqui ela tá comigo pessoal há cinco anos tá quando ela dá a próxima safra pessoal eu filme para vocês certo aqui eu enxertei só dois tipos de manga tá manga palma e mangatoma pessoal essa essa frutífera essa mangueira produz tá você vê que essas mudas enxertadas pessoal tá que tem esse padrão aqui tá bom pessoal elas vão crescer até esse tamanho tá então pessoal essa é uma mangueira que eu tenho aqui há cinco anos na sementeira e com esse tamanho aqui pessoal lá produz bastante pessoal muito muito mesmo que pena que não tem fruto para mostrar pra vocês porque tá fora da safra pessoal tá certo mas no próximo vídeo em outra ocasião eu filme para vocês e mostro a produção aqui tá pessoal se pede mandar produz dois tipos de manga tá certo então pessoal espero que tenha tira dúvida de você está aqui tamanho fica muito enxertada de manga tá pessoal ela tem esse padrão aqui tá tanto no chão como no vaso tá certo pessoal e a frutificação é bastante produtiva tá pessoal espero que eu tenha ajudado vocês tá não esquece de deixar o like a garra do camarada agradece sua audiência e até a próxima